Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto de Florianópolis, em Santa Catarina, a participação do presidente Michel Temer na solenidade de abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção. Vamos acompanhar. Alexandre Baldi e do vice-presidente do BRDE, Nelto Fausto de Conto, assinam o ato que autoriza a contratação de operações de créditos para a realização de obras de qualificação viária no âmbito do programa Avançar Cidades. São os seguintes os municípios contemplados. Balneário Gaivota, com investimento de 5 milhões de reais. Concórdia, com 1,2 milhões de reais. Indaial, com 20 bilhões de reais. Nova Veneza, com 4,4 milhões de reais. Rio Fortuna, com investimentos de 3 milhões de reais. Sangão, com 4,5 milhões de reais. São Ludgero, com investimento de 3,5 milhões de reais. E Três Palmeiras, com investimento de 2,5 milhões de reais. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado do Turismo, Vinícius Lumertz. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer. Sr. Eduardo Pinho Moreira, excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina. Sr. José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nosso anfitrião neste evento. Ao lado do Marco Aurélio Alberton, presidente da Associação de Sindicatos da Indústria da Construção Civil do Estado de Santa Catarina. Prefeito João Loureiro. Senhores ministros, colegas aqui já citados, eu vou queimar um pouquinho aqui e terceirizar essas citações. Os companheiros Ronaldo Benedetti, Rogério Peninha, deputados federais de Santa Catarina, Diogo Oliveira, o Glauco Corte, Paulo Antunes, enfim, todos aqueles aqui já anteriormente citados, senhores empresários. Primeiro, eu gostaria publicamente mais uma vez, senhor presidente, agradecer a sua confiança como catarinense, doutor Eduardo Moreira, senhores deputados aqui presentes, de poder representar o Estado de Santa Catarina nesse importante mistério que é o Ministério do Turismo. O turismo é um grande parceiro da Construção Civil, mas poderá ser um parceiro muito maior, à medida que nós liberemos cada vez mais o turismo no nosso país para fazer a sua parte. O economista David Ricardo falava em vantagens comparativas, doutor Diogo Oliveira. Vantagens comparativas, aquilo que os povos recebem da natureza devem ser transformadas, com respeito, em vantagens competitivas. Este país, um antigo importador de alimentos, hoje é um importante exportador de alimentos para o planeta. Essa era uma vantagem comparativa número um que nós tínhamos e transformamos em vantagem competitiva. Existe um outro setor no qual o Brasil se destaca com vantagens comparativas, reconhecido por todas as instituições importantes do segmento do turismo, do Fórum Econômico Mundial, como o primeiro e maior potencial planetário que é o turismo. Nós temos esse potencial. E esse potencial, hoje no mundo, representou no ano passado, senhor presidente, eu lhe dizia isso no caminho para Florianópolis, no ano passado a criação, senhor Elio Barros, de um em cada cinco empregos gerados no mundo. Porque nós estamos, doutor Glauco Corte, não obstante a importância central da indústria, a importância central do agribusiness, nós estamos na era dos serviços. Serviços ligados à indústria. E os trabalhos feitos pela Fiesc aqui em Santa Catarina, senhor presidente, demonstram que o turismo poderá ser aqui no nosso estado, como em muitos lugares do mundo, uma forma de apoiar a indústria, de fazer acontecer a indústria brasileira, em parte transformada em obsoleta em algum nível, por políticas de, eu diria, de uma certa âncora cambial que, durante algum tempo, tentou ajudar a combater a nossa inflação equivocadamente. Eu digo isso no âmbito de um governo do presidente Temer, que recentemente beneficiou muito o turismo brasileiro, no âmbito da reforma trabalhista, com trabalho intermitente, senhor presidente, uma conquista importantíssima para a geração de empregos no nosso país. A nova regulação de voos charters, desburocratizada, vai permitir o aumento de mais de 10 milhões de passageiros do turismo brasileiro. O visto eletrônico aumentou o número de vistos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão em cerca de 50% já nesses quatro meses de sua implantação e deverá ser implementado para além desse país. Lançamos com um projeto de lei no Congresso Nacional, que transforma a Embratur em regime de urgência numa importante, independente e fortíssima agência de promoções do turismo internacional para trazermos mais turistas para o Brasil, mas também para promover a imagem do Brasil no exterior, além de 113 mudanças na Lei Geral do Turismo, isso está no Congresso Nacional, deputado Peninha, deputado Benedetti, para desburocratizar o ambiente para o desenvolvimento do turismo no Brasil, bem como a abertura do capital das aéreas, que acompanha a próxima, a sanção muito próxima pelo Presidente da República da política de céus abertos. Portanto, estamos liberalizando as condições de funcionamento do turismo, que também é um setor de logística. O turismo é o setor de turismo, mas é o setor também de viagens. E, proximamente, teremos com parceria com o BNDES o lançamento do Prodetour Mais Turismo, do qual o Presidente vai falar, aonde o BNDES abrirá essas portas, esses cofres cheios, que falava aqui o ex-ministro Diogo, para que nós possamos investir em territórios de desenvolvimento turístico, concomitantemente público, concessões, PPPs e investimento privado. Serão R$ 5 bilhões na primeira fase para serem emprestados para construção de infraestrutura e eu digo aos senhores, porque eu estou lá no Ministério do Turismo, já estive na Embratur, a demanda por obras, seu Presidente, no turismo é imensa. E essa demanda por obras qualifica as cidades, melhora as cidades. E, ao melhorar as cidades, acontece o que aconteceu e acontece aqui em Florianópolis, neste Centro de Tecnologia Genoleiro, que é o Parque Sapiens, que casa turismo, onde nós estamos, com o maior parque tecnológico do sul do Brasil. Isso tudo é possível, porque o turismo mudou de patamar no mundo inteiro. Ele é central na estratégia dos países, absolutamente central. De países como o Japão, que tem 20 milhões de turistas e estão almejando 60 milhões de turistas. De todos os países do mundo. Mas eu não vou me alongar. Eu vou fazer aqui uma referência justa, de crença pessoal e com muito carinho, Sr. Presidente, no que eu ouvi ontem dos seus dois anos de relato. Relato dos dois anos de reformas que foram feitas nesse país. E foram reformas muito graves e muito profundas. E quando eu ouvi o volume de coisas que foram feitas, a exemplo do que foi feito aqui no turismo, provavelmente desconhecido da maior parte dos senhores, o que está sendo feito, me chamou atenção pelo tanto que nós temos à frente ainda em termos de reformas e das opções e da opção que o senhor fez entre a sua popularidade e o país. E essa é a opção do homem público. Muitas vezes nós criticamos os políticos porque fazem opção de curto prazo. Pois bem, aqui nós tivemos e temos um político, um espírito público que fez uma opção de reformas e de longo prazo. Por quê? Se nós concordamos com isso, eu penso, senhores empresários, talvez nós tenhamos que falar isso com mais contundência e mais força. Com mais clareza, nós devemos dizer sim, é esse caminho que nós queremos, não aquele caminho que vinha sendo traçado. Aquele caminho nos legou uma derrocada do produto interno bruto de 9%, enquanto o mundo cresceu 22% e os países emergentes cresceram quase 40%. Nós ficamos 40%, ou 50%, se compararmos o 40 mais o nosso 9, 50% mais pobres que os países emergentes. Nós estamos crescendo a 2,5% na média há 15 anos. Esse país, que é tamanho de um império, que é meio continente, que quer trabalhar e quer construir, está amarrado. E o presidente Temer está nos ajudando a desamarrá-lo. Portanto, eu penso que nós temos que ser mais claros com relação ao que nós queremos. Nós queremos liberdade para trabalhar. Nós queremos liberdade para trabalhar e desenvolver o nosso país, porque aqui há espaço para isso, há espaço para o desenvolvimento em todos os cantos desse país. Então, eu agradeço a sua escolha como brasileiro, como seu ministro, mas como brasileiro, como pai e com quem tem esperança no nosso país de que nós estejamos agora caminhando num rumo certo, naquele rumo que nós sonhamos, imaginamos, no destino que nós sonhamos para o nosso país, mas que, senhores e senhoras, vai requerer uma voz mais forte de cada um de nós sobre aquilo que nós queremos. Eu quero dizer, como última reflexão, que um país como o nosso, que tem um modelo de consumo de massa, que tem um modelo de desejo, de modernidade, onde as pessoas querem muito, fazer com que, ministro Baldi e as pessoas limitadas pela burocracia, produzam um quinto do que produz o cidadão americano ou europeu, 20%, esse é o índice da nossa produtividade por conta desse sistema arcaico, ideológico, travado. Se nós acharmos que nós, nessas eleições, em qualquer eleição, podemos imaginar, convencer o povo brasileiro que isso é verdade, que isso é possível, nós estaremos enganando, senhor presidente, o povo brasileiro. Nós precisamos aumentar a produtividade desse país e o senhor está criando as condições para isso. E se nós fizermos isso, um povo trabalhador que nós temos, que deseja progredir, nós estaremos fazendo o que é certo para o nosso país. O que eu lhes peço a todos é que nós ergamos a nossa voz e digamos claramente o que nós queremos. E eu penso que o que nós queremos é trilhar este caminho. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, nesse instante o presidente da República, acompanhado do ministro de Estado do Turismo, Vinícius Lúmers, entrega ao governador do Estado de Santa Catarina o documento de autorização de empenho dos recursos para a finalização das obras do Centro de Convenções de Balneário do Camboriú. Em seguida, fará uso da palavra o ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a SEBIC, Marco Aurélio Alberton, presidente da Associação dos Sindicatos da Indústria da Construção Civil no Estado de Santa Catarina, Eduardo Moreira, governador do Estado de Santa Catarina, muito feliz em poder estar aqui no seu estado, meus colegas ministros Elton Emura, Esteves Colnago, Vinícius Lúmers, Alexandre Baldi, deputado federal Rogério Peninha, deputado federal Ronaldo Benedetti, Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, a quem cumprimento pelas palavras iniciais, Diogo Oliveira, nosso ex-ministro do Planejamento e presidente do BNDES, João Henrique Souza, presidente do Conselho Nacional do SESI, Glauco, nosso presidente da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, Glauco José Corte, Roque Ardsoni, primeiro vice-presidente da Federação Interamericana da Indústria da Construção Civil, Paulo Antunes, vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, autoridades governamentais, presidentes de sindicatos, entidades de classe, empresários que aqui se encontram presentes, representantes do setor produtivo da construção e da indústria, prefeitos municipais, vereadores, imprensa, enfim, sintam-se todos devidamente cumprimentados. A pujança da indústria da construção, somada à sua interligação com outras atividades que geram produção, emprego e renda, coloca claramente, este setor é um patamar de destaque da economia brasileira. Os números confirmam o protagonismo da construção, que emprega cerca de 2 milhões e 100 mil trabalhadores formais no Brasil, setor que, aliás, já registra este ano saldo positivo nas contratações. Essa importância se reflete também na economia do nosso país, uma vez que a construção representa, no PIB, cerca de 5% do valor adicionado bruto nacional e 22% do valor adicionado bruto da indústria. Além disso, a cadeia da construção inclui cerca de 215 mil estabelecimentos espalhados por todo o território brasileiro. Diante dessa realidade, senhoras e senhores, os investimentos e as políticas públicas voltados a uma área tão estratégica da nossa economia devem se manter firmes para que a indústria da construção continue auxiliando no desenvolvimento econômico e social brasileiro. No Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, buscamos promover e alinhar ações de inovação ao setor da construção para que não hajam desperdícios de material, tempo e mão de obra nesta atividade econômica. Nosso foco é produtividade e competitividade. Nessa linha, apoiamos fortemente a disseminação e o uso de processos inovadores aplicados à construção civil. Falo do BIM, uma sigla em inglês que no português pode ser traduzida como modelagem da informação da construção. Muitos dos senhores conhecem as vantagens do BIM, que vem modificando paradigmas na indústria da construção ao redor do mundo. Para aqueles que não estão familiarizados com o tema, esclareço. Trata-se da digitalização global do processo de construção. Cada vez mais o BIM se consolida como uma revolução por oferecer novas funcionalidades na concepção, planejamento, execução, gerenciamento e manutenção das obras e ampliar radicalmente a produtividade nessa atividade econômica. Esse modelo de gestão reúne um conjunto de tecnologias, informações e processos combinados em plataformas digitais para auxiliar as atividades durante todo o ciclo de vida da obra. O BIM adota métodos mais eficazes e reduz, assim, o custo das construções. São muitas as vantagens. O uso do BIM permite calcular melhor o que será gasto, reduzindo os desperdícios. Também permite maior controle sobre todas as etapas da execução. Ao final, há aumento de produtividade, diminuição de custos e de tempo para a entrega do projeto. É isso, senhoras e senhores. E é tudo o que um gestor deseja ao iniciar uma obra. Quando se trata do poder público, sermos eficientes é ainda mais importante. Assim, podemos e devemos induzir, meu caro presidente José Carlos, a inovação do setor com iniciativas que partem do próprio governo. O poder público, como grande demandante de obras, pode assumir o papel de estimular o mercado brasileiro como um todo. Por isso, senhor presidente, a partir do seu comando, o MEDIC liderou a criação de uma estratégia nacional para a disseminação do BIM. Tenho orgulho de informar que presidimos, desde junho do ano passado, o Comitê Estratégico Interministerial do BIM. Nesse trabalho envolvemos outras seis pastas, entre as quais casa civil, cidades, planejamento, defesa, ciência e tecnologia, além da Secretaria-Geral da Presidência da República, onde dividimos as atividades em grupos para melhor conduzir as discussões técnicas. Estabelecemos metas ousadas, porém factíveis para os próximos 10 anos. Queremos reduzir os custos da construção em 9,7%, aumentar a produtividade em 10% e multiplicar por 10 a adoção do BIM pelo setor. Ao final desse prazo, até 2028, a expectativa é que o PIB da construção civil seja crescido em 28,9%. São números arrojados, mas estão em sintonia com o potencial deste modelo de informação. Para isso, nossa estratégia traz medidas relacionadas à governança, ampliação da rede de comunicação de dados, a criação de requisitos BIM para compras governamentais. Também tratamos da capacitação de profissionais do setor público e da elaboração e atualização de guias e manuais. O governo federal deve estimular a adoção de BIM por meio de programas pilotos envolvendo diversos órgãos públicos. Em outra frente, facilitaremos o acesso à informação e ao conhecimento, promovendo uma nova plataforma e a Biblioteca Nacional do BIM. Nesse sentido, cabe aqui destacar a participação fundamental da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial nessa jornada. Em parceria com a BDI, já lançamos, no final do ano passado, a coletânea de guias BIM, a BDI e MDIC, uma importante fonte de consulta para todos os profissionais da indústria da construção. Com o seu apoio, Sr. Presidente, Presidente, ainda faremos muito mais. Para que o Brasil avance e se destaque na economia competitiva e global, é preciso inovar e usar os recursos públicos de forma precisa e responsável. Já me encaminhando para as palavras finais, Sr. Governador, quero registrar minha satisfação de estar nesse encontro, que nos oferece a oportunidade de trocar conhecimentos, como aqui registrou o Diogo Oliveira, apresentar e conhecer novas tecnologias destinadas ao setor da construção. Aliás, pude observar que o BIM está presente na programação deste encontro. Aproveito a oportunidade para colocar a equipe do Ministério da Indústria à disposição para, posteriormente, enriquecer ainda mais as discussões sobre o tema, neste espaço que se firma como um fórum muito importante para a agenda nacional. Desejo a todos um excelente evento, o meu abraço e uma boa noite. Senhoras e senhores, dando prosseguimento a esta cerimônia, convidamos o Presidente da República e o Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, a assinarem o decreto que institui a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modeling, BIM, que confere maior confiabilidade e produtividade ao ciclo da construção civil, com um conjunto de informações geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de um edifício. Ouviremos, neste momento, as palavras do Governador do Estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. Boa noite, senhoras e senhores. Alegria de recebê-los aqui neste evento, no Centro de Eventos, Luiz Henrique da Silveira, ex-governador, ex-senador, o homem que idealizou esse ambiente que nós estamos colocados. Gostaria de registrar a alegria de receber aqui em Santa Catarina o Presidente da República, Michel Temer, ele que é amigo de Santa Catarina há tanto tempo, que esteve tantas vezes no nosso Estado como cidadão, como advogado, fazendo palestras em direito constitucional, como deputado, como líder partidário, como presidente da República. E é sempre importante receber o Presidente da República, ele mostra, dessa forma, um apreço e um carinho ao nosso Estado. E, da mesma forma, o respeito à indústria da construção, atividade econômica extremamente importante para o equilíbrio social do nosso país. Gostaria, então, em nome de José Carlos Rodrigues Martins e do Marco Alberton, saudar todos os empresários e empreendedores da área da construção civil. Ao prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, esse jovem, perfeito, um homem que vence obstáculos impressionantes, quem conhece a sua vida, sabe que ele é um idealista na causa da gestão pública e faz uma administração transformadora em Florianópolis. É algo que o tempo vai mostrar a coragem desse jovem prefeito da nossa bela capital. Aos ministros Elton Iomura, Marcos Jorge de Lima, Esteves Conago, Vinícius Lúmerz, Alexandre Baldi, dizer, dessa forma, a presença, o presidente do BNDES, Diogo Henrique de Oliveira, mostrando o respeito do presidente da República e a consideração a essa indústria extremamente importante. Nós vimos e ouvimos aqui a manifestação desses ministros, mostrando a atenção com a indústria da construção e com o futuro do Brasil. Saudar a dois grandes amigos, Ronaldo Benedetti, deputado federal, e Rogério Mendoza, o Peninha, dois homens corajosos, da mesma forma como o presidente da República, eles votaram para mudar para melhor o nosso país. E é isto que eu tenho cobrado. O Peninha sabe que eu votei no Ronaldo Benedetti para deputado federal, mais de uma vez. E, presidente, eu, quando vou de público, eu digo que não me arrependi em nenhum momento de ter votado no Ronaldo Benedetti, e nem no Peninha, meu amigo, pela sua coragem. O Brasil tem que mudar. Ulisses Guimarães, o grande professor político, ele escreveu um decálogo do estadista. Ele disse que a primeira qualidade de um estadista é a coragem, porque, sem essa qualidade, todas as outras perdem valor. E o presidente da República é um homem de coragem, que se preparou ao longo da sua vida para viver um momento inusitado no nosso país. Nós sabemos para onde estava indo o nosso país. A Venezuela está aqui para mostrar o caminho equivocado, e o presidente mudou esse momento com coragem, fazendo mudanças importantes, e elas se materializam em benefício do povo brasileiro. Por isso, presidente, parabéns pelas medidas. Eu estive por 24 horas na Argentina. Fui ontem e voltei hoje. E percebi na província de Misiones, fronteira com Santa Catarina, e na província de Tucumã, onde estavam inúmeros governadores de seis países da América do Sul. E eles faziam referência ao Brasil como uma expectativa de que o desempenho do Brasil é fundamental para indicar o caminho da América Latina. E eles disseram, o Brasil, com mais de 200 bilhões de habitantes, se recuperar a sua economia, toda a América do Sul seguirá o mesmo caminho. Por isso, presidente, o senhor tem e continuará tendo grande responsabilidade nessas mudanças. Gostaria de saudar ao doutor Glauco Corte, presidente das Federações da Indústria de Santa Catarina. E saudar também o Mário Aguiar, que será o próximo presidente, e ele que é oriundo da indústria da construção. Eu assumi o governo de Santa Catarina há três meses. Identifiquei que é preciso cortar. O tamanho da máquina pública não cabe mais no orçamento e na receita dos Estados, do Estado como um todo, em todos os níveis. Por isso, eu fui cortando. Mais de 400 cargos comissionados e funções gratificadas. E não terminei ainda. Eu acho que esse é o caminho. O Estado tem que se preocupar com saúde, com segurança, com educação. E o resto é ter parceria com a iniciativa privada. Nós não temos outro caminho. Não é possível que em Santa Catarina, em 2018, nós paguemos 4 bilhões de reais de déficit previdenciário. Essa conta não vai chegar, não vai fechar. Por isso, nós precisamos mudar. Hoje, nós temos em Santa Catarina, 2 mil servidores inativos a mais do que servidores ativos. Então, essas mudanças são fundamentais. Por isso, esses dois homens que votaram a favor das mudanças do Brasil, a reforma trabalhista, eu andei pelo Estado e vi altidores espalhados, traidores da pátria brasileira, traidores dos trabalhadores. E não vi a classe empresarial ter a reação contrária para mostrar que eles foram verdadeiramente salvadores. Por isso, nós temos uma confiança inabalável no Presidente da República, pela sua formação, pela sua condição. E registro aqui o agradecimento de Santa Catarina a todos os seus ministros e aos assuntos que eu levei para tratar com o Presidente da República, porque todos eles tiveram consequência. Por isso, Presidente, nós de Santa Catarina somos gratos, com certeza, pela atenção. E eu recebo ligações de ministros e diretores do BNDES encaminhando as questões que são importantes de Santa Catarina. Mas o caminho é esse. As eleições estão chegando. E o caminho nós, brasileiros, é que vamos escolher. E vamos escolher bem, com certeza. Boa noite. Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República, Michel Temer. Olhe, Zé Carlos e Eduardo Pinho Moreira. Hoje de manhã, estávamos reunidos no meu gabinete. Hoje, eu, o ministro Baldi e o ministro Esteves Colnaco. E estávamos tratando da nossa vinda para este Congresso. E chegamos à conclusão que nós não poderíamos vir de mãos abanando. Nós tínhamos que chegar a este Congresso e declarar que, além das milhares de casas já autorizadas para construção neste ano, nós deveremos autorizar, como autorizei hoje de manhã, mais 50 mil casas para serem construídas neste ano. É interessante que cada casa representa, pelo menos, um emprego e meio. Portanto, quando nós produzimos quase 700 mil casas durante o ano, nós estamos pensando não apenas na mobilização da economia, da construção civil, mas também na criação de empregos. Sem dúvida nenhuma, a construção civil é o setor que mais gera empregos no país. Portanto, é uma satisfação enorme vir aqui a Florianópolis para este já tradicionalíssimo encontro que completa 90 edições. E para não deixar de cumprimentar a todos, já cumprimentei o Baldi, o Esteves, o nosso governador, meu colega da Constituinte, o governador Eduardo Pinho Moreira, o Jean Loureiro, o Marco Aurélio Alberton, o Elton Eumuro, o Marcos Jorge, o Esteves, que já cumprimentei, o Vinícius Lumertz, os deputados federais, Ronaldo Benedetti, Rogério Peninha, o Diogo Oliveira, o Paulo Antunes, o João Henrique de Almeida Souza, o Glauco José Corte, o Roque Arnissone, as senhoras e os senhores. E eu quero, mais uma vez, registrar que o tema escolhido para este Congresso não poderia ser mais representativo do momento que vive o Brasil, inovar e crescer, construindo um país melhor. Eu quero, em rápidas palavras, porque, afinal, os senhores e as senhoras já ouviram muitos oradores, mas eu quero dizer que nós apanhamos o Brasil com uma recessão extraordinária. Nós pegamos o Brasil com um PIB de menos 3,5% e hoje, logo no primeiro ano, o PIB foi para mais 1,1%, ou seja, recuperamos, no ano, 4,6% do PIB. Este ano, anuncia-se a possibilidade de 2,5% do PIB. Portanto, nós saímos da recessão e saímos da recessão depois de um longo trabalho. Na verdade, eu não preciso falar apenas da economia, porque, de vez em quando, eu digo o interessante, quem quiser opor-se ao nosso governo terá que dizer o seguinte, que, graças a Deus, nós constituímos uma equipe do melhor nível e foi isso que nos permitiu chegar até onde chegamos. Mas quem quiser opor-se ao nosso governo, àquilo que o Brasil conseguiu construir ao longo desses dois anos, terá que dizer, olha aqui, eu sou contra o teto dos gastos, porque eu quero gastar à vontade. Aliás, seria muito confortável para o presidente da República que, chegando ao poder, gastasse o que fosse possível. Mas, diferentemente, nós resolvemos conter os gastos públicos e, daí, o teto dos gastos. Quem quiser opor-se ao nosso governo terá que dizer o seguinte, olha aqui, eu não quero essa inflação ridícula de 2,8%, 2,9%, eu quero aquela de quase 11%. Eu não quero os juros menores de 6,5% da taxa Selic, mas quero 14,75%. Eu não quero a recuperação das estatais. Os senhores vejam, as senhoras, o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras recuperou-se enormemente, governador, ao longo destes dois anos. Os senhores sabem que há dois anos e meio, três anos, a Petrobras era desprezada até no cenário internacional. Hoje, ela voltou a ganhar credibilidade no cenário nacional e no cenário internacional. A ação cresceu enormemente. O patrimônio, mais uma vez, cresceu substancialmente. Aliás, neste trimestre, a Petrobras teve um lucro de 7 bilhões de reais, o que não acontecia há muito tempo. De igual maneira, meus amigos, permitam-me que eu fale mais um pouco aqui do governo. O Banco do Brasil, há poucos dias, governador, eu recebia um telefonema do Cafarelli, presidente do Banco do Brasil, dizendo, presidente, tem uma boa notícia. Quando nós chegamos aqui, a ação do Banco do Brasil valia 15 reais e o patrimônio, em consequência deste valor, valia 35 bilhões de reais. Pois, muito bem, neste momento, o valor da ação é de 45 reais e o valor do patrimônio do Banco do Brasil de 125 bilhões de reais. Os Correios, meus amigos, que há quatro anos só davam prejuízo, neste trimestre teve um balanço positivo. Com isto, eu quero significar que, também no plano das estatais, nós conseguimos recuperar essas estatais. E, neste esforço de erguer um Brasil cada vez mais justo e próspero, a construção civil é uma aliada indispensável, até pelo fato que acabei de mencionar, que gera muitos empregos. E, por isto mesmo, é interessante como esta construção civil tem uma forte dimensão social, porque, repito, geradora de empregos. Há mais de 2 milhões de trabalhadores, como foi dito aqui, vinculados ao setor. E a criação de empregos, nós todos sabemos, é, desde a primeira hora, nossa maior prioridade. Aliás, a Constituição brasileira estabelece, como um dos princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana. E não há coisa mais indigna do que alguém que está desempregado. Eu conheço até o episódio de uma pessoa que perdeu o emprego, tinha dois filhos pequenos que iam à escola, e logo pela manhã, um dia, os filhos perguntaram, mas, papai, você tomando café conosco, você não vai trabalhar. E ele ficou sem graça. E o que ele passou a fazer? Veja o que ele passou a fazer. Ele passou a sair todo dia, seis e meia, sete horas, andar pela rua, até que os filhos fossem à escola, para que não se mostrasse de uma maneira indigna os filhos. Então, nós temos que prestigiar, este é um dos mais sagrados direitos sociais, o direito ao emprego. E por isso, quando eu venho aqui, e venho, olha, Zé Carlos, eu mencionei todos que estão aqui, que foram nominados várias vezes, para revelar a importância deste Congresso, e revelar a importância da Constituição Civil. Porque, convenhamos, não é fácil, embora você tenha um prestígio extraordinário, mas não é fácil reunir tantos ministros. E o governador, e, eventualmente, o presidente da República, não é? Aplausos merecidos aos Zé Carlos, e, naturalmente, a todos que cuidaram desta organização. Então, com isto, eu quero dizer que eu volto, viu, governador? Eu volto para Brasília animadíssimo. Porque, muitas e muitas vezes, nós ficamos lá na nossa sala, não é? E você, o governante, ficando na sala, só recebe problemas. Às vezes, até desalento, às vezes, desânimo. E desânimo significa não animado. E animado vem de ânima, que significa alma. Ou seja, você fica com a alma apequenada. Diferentemente, quando eu venho aqui, Zé Carlos, e encontro essa vibração, encontro todos os senhores e senhoras sentados disciplinadamente, durante horas, para nos ouvir, eu digo, eu estou com a ânima animada. Eu estou com a alma para cima, não é? E, por isso, eu posso voltar agora para Brasília e dizer, olha aqui, Zé Carlos, vê se você não deixa de me convidar para esses encontros. Porque, vindo aqui, é que eu percebo que vale a pena governar, que o Brasil vale a pena e que o Brasil vai continuar a crescer e a desenvolver-se, graças a vocês. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo, direto de Florianópolis, em Santa Catarina, a participação do presidente Michel Temer na solenidade de abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção. Em seu discurso, o presidente anunciou mais 50 mil casas a serem construídas ainda este ano, que devem contribuir para a geração de novos empregos. Michel Temer ressaltou também medidas tomadas nesses dois anos, como o controle dos gastos públicos e a recuperação das estatais, que proporcionaram a retomada do crescimento econômico no país. Nós ficamos por aqui. Mais sobre este assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.